De uma vez Quanta paz No seu reino de reinar Ela me traz Manda lua e seus cabelos de luar Seus cabelos espalhando Pelo mar E mojar Minha noiva e minha mãe Dona do mar E seu pranto, ouro, um gama Morreu de amor No seu canto, janaína é a porta do mar Manda lua e seus cabelos de luar Manda lua e seus cabelos de luar E mojar Minha noiva e minha mãe Dona do mar E seu pranto, ouro, um gama Morreu de amor No seu canto, janaína é a porta do mar Papa de ba da 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 Legenda por Sônia Ruberti